Quem viu o goleiro eficiente no gramado, talvez não sabia que a emoção no fim da partida se chamava Isabela. A filha do jogador de apenas sete meses está internada com suspeita de meningite. E mesmo vivendo esse drama na família, ele quis jogar. Ficou no hospital até a véspera da partida e depois encontrou os companheiros para ajudar o Goiás na classificação. No ano passado, foram atendidos aqui 142 casos da doença. Nesse ano, o materno já tratou 16 crianças com meningite. E nós viemos entender melhor o que é a meningite, de que forma essa doença é transmitida e como os pais podem fazer para proteger seus filhos contra essa doença. Eu estou aqui com a doutora Ana Márcia Guimarães, que é coordenadora da pediatria aqui do Hospital Materno Infantil. Doutora, no caso do atleta, do Tadeu, a filhinha dele está com suspeita de meningite viral. É um tipo grave? Mari, graças a Deus, a meningite viral não é uma meningite grave. Ela é uma meningite benigna. Normalmente, ela tem, inclusive, uma resolução espontânea. Então, nesse caso, a criança dele não corre grandes riscos de vida. Agora, outras meningites, como bacterianas, aí sim podem ser bem graves para a criança. A doutora Ana Márcia explica que mesmo sendo letal, a doença tem cura e as chances aumentam quando o tratamento é feito no início. Tenho antibióticos específicos para cada tipo de meningite bacteriana e, se reconhecido a tempo, os sinais que são febre alta, dor de cabeça, vômitos, irritabilidade, prostração, eu posso instituir o tratamento imediatamente e não ter nem sequela dessa criança, dessa doença. Higiene das mãos e vacina nas crianças são as melhores formas para lutar contra a doença. Não frequentar lugares muito aglomerados por muito tempo, se tiver que ir, fica menos tempo, lavar as mãos com frequência para não veicular as bactérias e até os vírus, tudo isso ajuda na diminuição da transmissão.